Oi meu nome é Sofia Pim do canal Mirella Limeira Loucaça e eu sou uma das repórteres lá do canal Bom, hoje eu estou aqui para mostrar um dos meus hobbies favoritos quando eu estou sem fazer nada aqui, cubo mágico, eu adoro montar ele e eu sei montar, tem uma técnica, raras pessoas sabem, mas eu acho que poucas pessoas sabem que tem concursos para fazer o cubo mágico para ver quem faz mais rápido, eu nunca entrei em um desses concursos nem tento me inscrever, eu só faço meio por diversão, por tempo livre e eu adoro fazer, geralmente quando eu estou sem nada para fazer, nada mesmo, porque eu também sei fazer várias coisas, ando em bicicleta, eu faço várias coisas no meu tempo livre e na maioria dos meus livros, geralmente eu estou no computador, vendo os vídeos da Mirella Limeira, da marca, mas de vez em quando eu também estou no cubo mágico hoje mesmo, hoje mesmo, de manhã, porque agora eu estou gravando de noite, eu montei porque eu não tinha nada para fazer então é literalmente quando eu só faço os meus tempos livres e faço mais de brincadeira mesmo, brincando, sabe bom, para mim é um brinquedo, eu acho que para muita gente que está assistindo pelo menos é um brinquedo mas para algumas pessoas é um material de trabalho porque gravam vídeo para o YouTube fazendo isso, que nem eu estou fazendo, mas eu estou só mostrando que é um dos meus hobbies, né olha só, montei, nem percebi estava conversando com vocês, mas percebi no tempo passado, olha só um beijo, se inscreve no canal e deixe seu like, hein ah, e aperta o sininho de notificações